Eu sou um cara muito de toque, cara. É, mas toca as pessoas. É, mas às vezes tem que tomar cuidado porque tem gente que não gosta. Eu sou um cara muito de abraçar. Não, eu tenho uma mania de procrastinação, bicho. É engraçado, as pessoas... Tiago, assim, eu sou procrastinador, cara. Mas não do jeito que você fala bonitinho. Que você mete um, eu sou procrastinador. E você fala um negócio mó legal lá, que eu já vi. Mas eu sou procrastinador mesmo, assim. Antes de fazer alguma coisa... Você tem que me responder no WhatsApp? Nossa, aí é foda. Esse eu sou ruim, né? Essa é uma mania minha. Posso contar pra você? Posso contar pra você? A gente não consegue saber se eu sou... Cara, mas é bizarro. Eu tenho uma parada, eu vejo, eu falo... Eu fico ansioso, eu vejo uma mensagem e falo... Caralho, eu quero abrir. Abro a mensagem, vejo e aí eu vou fazer outra coisa. Eu falo, caralho, é uma mania minha. Não é por mal, juro por Deus. E eu não sei por quê, mas eu prometo que vou tentar resolver, cara. Você promete? Prometo. Mas eu tenho uma parada sobre a procrastinação interessante. Uma vez eu estava traçando um gráfico com o Joel. Que era meio que uma matriz, assim. Era resultado e... Como que era? Você é meio que um procrastinador seletivo? Tipo, meio que você tem consciência naquilo que vai procrastinar. Você precisa procrastinar alguma coisa, então você escolhe. Não vou responder o Caio. Mas vou... Pessoal, é pessoal. Vou abrir mais um vertical de vendas aqui na Finclass. Cara, eu sou... É tipo isso. Pô, eu não vou dizer assim. Isso seria sacanagem contigo, né, meu? Mas assim, eu tenho um... A gente desenhou um gráfico com a visão do Joel. Que o Joel, ele performa há muito tempo. Sim. E acho que você, assim, você performa pra caramba também. Sim. Em tudo que vocês fazem, vocês fazem performando na máxima. Eu performo em muito pouca coisa. Mas quando eu performo, eu consigo compensar isso daqui. Porque, porra, não dá pra dizer que nos negócios que a gente faz, a gente não tem grandes resultados. E foram vários diferentes, em várias áreas diferentes. Então é porque eu tenho essa linha. Eu não performo em quase nada. Quando eu performo, é alto, entendeu? Então é uma curva um pouco diferente. Porque eu preciso compensar o tempo. Porque eu vejo que você consegue manter em alta há muito tempo. Eu não mantei em alta há tanto tempo. Então, cara, sei lá. Acho que eu precisei aprender a fazer isso, de alguma forma. Hoje chega muita coisa pra você. Como que você faz pra não sair do teu foco? Você é muito tentado, né? Sim. Muito tentado a... Enfim, muito projeto. Como que você faz pra ser straight, assim? É, cara. Então, isso aí... Algumas pessoas talvez se identifiquem. Porque o problema de você ter muita coisa legal... Primeiro, você não tem muita coisa legal. Aí você começa a crescer, ou alguma coisa assim. E começa a ter muita coisa legal pra você. E quando começa a aparecer muita coisa legal, você sempre deslumbra. Você quer fazer tudo. Eu passei por esse momento. E aí, você precisa aprender a dizer não. Você precisa dizer não pras coisas. O foco é isso, de certa forma. Você dizer não aos grandes projetos. Só que comigo, eu tenho dificuldade de dizer não. Então, cara. Como que eu resolvo isso, né? E eu sou muito tentado. Tenho muita coisa. O tempo todo. O dia inteiro. Então, eu aprendi que eu preciso sempre passar... Qualquer coisa que chega pra alguém. Eu não consigo... Eu não posso deixar comigo. Se eu deixar comigo, fudeu. Eu sempre preciso passar pra alguém. Eu não consigo...